E nesse vídeo eu venho trazer pra você mais uma novidade, smartwatch V52 Pro, um smartwatch muito bom, a prova d'água, 40mm, eu tenho mais novidades pra você, é tudo isso, logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutorials Tech, seu canal de tecnologia, eu já quero te convidar. Se você não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações e também deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Hoje eu venho trazer pra você uma novidade, é o smartwatch V52 Pro, um smartwatch muito bom, construção muito boa, bem parecido sim com o Apple Watch. A gente tem trago alguns lançamentos aqui no canal do smartwatch Evo, alguns smartwatches muito bons e é bom você ficar atento que esse vídeo aqui do V52 Pro, ele vai te mostrar mais uma vez que existem muitos smartwatches custo-benefício, que com certeza também parece muito com a linha Evo e também com o Apple Watch. É importante lembrar pra você que esse smartwatch, ele só tem no tamanho de 40mm, uma construção toda ali de alumínio, o botão lateral, que é o botão coroa, você consegue interagir com o smartwatch, lembrando também que esse smartwatch, a fabricante garante que ele é a prova d'água. Isso está bem claro no smartwatch, que você vê que ele não tem nem entrada e nem saída de áudio. Esse smartwatch você consegue receber apenas notificações de ligação, no estilo da Mi Band, quem está te ligando, ela vai te notificar. E falando ainda de notificações, ele vai te entregar, é claro, inúmeras notificações ali, todos os aplicativos que tem no seu celular, ele vai também estar notificando você no smartwatch. O smartwatch V52 Pro também conta com inúmeros modos de esporte, são 6 modos de esporte pra você, natação, ciclismo, montanismo, inúmeras opções. E também o smartwatch V52 Pro, ele conta ali com vários monitores, batimentos cardíacos, pressão arterial, ele também conta ali com monitoramento de sono. Esse smartwatch, a fabricante promete que ele dura 10 dias de bateria, o carregamento dele é um carregador magnético, não é um carregamento por indução, isso torna ele também um smartwatch custo-benefício, lembrando que pra você carregar esse smartwatch, você não deve usar também carregadores rápidos ou carregadores turbo, e leva cerca de 30 minutos, 1 hora, pra o smartwatch carregar. E falando sobre qualidade de tela desse smartwatch, a qualidade de tela dele é muito boa, uma tela IPS, como o tamanho dele é de 40 milímetros, a qualidade de tela dele parece muito com o smartwatch EVO 12 Pro de 40 milímetros, traz um contraste muito bonito, as imagens realmente ficam ali como se fosse saltar da tela. E finalizando o vídeo, falando pra você ainda sobre tela, o smartwatch V52 Pro, ele conta ali com 5 watch faces que já vem instalada no smartwatch, a gente vai ver no decorrer do tempo se vai ser possível através do aplicativo ser instalada novas watch faces pra esse smartwatch. A opção de GPS não vem nesse smartwatch, é importante a gente destacar isso também pra você. Então, esse smartwatch é custo-benefício, tem algumas coisas assim parecidas com o smartwatch EVO 12 Pro, é importante sempre a gente falar no final do vídeo isso aqui. Claro que também um smartwatch muito bom, tem suas particularidades, um smartwatch que ali é a prova d'água. Se você tiver um comentário e quiser saber mais coisas desse smartwatch, pode participar nos comentários aí embaixo e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!